Ai jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar, por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo, e lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue, segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também, de ambos, que facilita muito, tatua na testa, que fica mais bonito, do outro lado da testa você põe um berro e escreve realidade, tá certo? Esse aqui é um trisal jovens, trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro, eu, João Carvalho, várias redes aparecem, tudo igual, a gente faz branding, e também quem? Rafael Corrêa, o melhor editor do Brasil, e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nune, primeiro, redes do senhor Rafael, segundo, redes de Dona Nune, e agora a gente vê o paraíso do cupom antes, por quê? Porque o tio tá de cupom novo, Almarrevolucionaria.com, o pessoal fica pedindo, João, eu quero livros que falem de religião e marxismo, então cola, na Almarrevolucionaria.com, mete o cupom, assim, disse o João 15, Ai, João, mas eu queria ainda mais cupons novos, o tio fechou a parceria mais pica de todas, parceria gigantesca, editora 34, sim, todos os livros maravilhosos, edições maravilhosas com 30, 30, 30, 30% de desconto no site inteiro, editora34.com.br, mete o cupom, assim, disse o João 15, João, e os cupons antigos, João, continua tudo lá, tem nosso cupom na Revolustor, revolustor.com.br, assim, disse o João, 20, 20% de desconto a partir de dois pôster, tem cupom na Lavapalavra, tá o link do Lavapalavra aqui embaixo, assim, disse o João 15, 15% de desconto na Lavapalavra inteira. Ah, João, mas eu quero fazer cursos, tem curso da classe esquerda, entre em classeesquerda.com e mete o cupom, assim, disse o João, mas, João, eu quero aprender mandarim, então fala xixê, guham, laoxi, guham, mandarim.com.br, assim, disse o João, 20, 20% de desconto. Ah, João, mas eu quero comprar mais livro, tem na ruptura, o cupom, assim, disse o João, tudo em caixa alta também. Mas, João, esses livros não me bastam, eu preciso dos livros deliciosos das ciências revolucionárias. Então, entra em ciênciasrevolucionárias.com e mete o cupom, assim, disse o João. Tudo separado, tudo bonitinho. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Mas, não, doe pro tio, este canal precisa de você, o tio está sorteando 120 livros por mês, 1440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano pra fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então, manda o Pix aqui, Pix, assim, disse o João, arroba gmail.com, a partir de 5 reais você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem apoia-se, tem padrinho, tem o caralho a quatro. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342. Então, manda o Paypal. Tem Paypal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau. Tchau. E falhará. Falha, falha. E falhará. Falha, falha. E falhará. Olá, jovens! Se você estava na Twitch, você está seguindo os conselhos do apóstolo Thiago Menor. Você que está no Bihutuber, não. Você perdeu. Tá? Em breve, talvez eu traga para o YouTube os conselhos do apóstolo Thiago Menor. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindes. Sejam sempre bem-viades. Né? Estamos aqui no quê? Na Octofeira do Comunismo Brasileiro. Dentro da camisa gigante da amizade. Então, você, Bihutuber. Você, Toyude. Você da roxinha. Você da vermelhinha. Se abracem-se. Se amem-se-se. Tá? E hoje é dia de alface. Nepá de cracom. Já diria Raimundo. Nosso, com certeza, não espião e sim servente pedreiro nascido no interior da Paraíba. Tá? Olha essa cara linda do Felca, cara. Olha essa cara linda do Felca, cara. Tá? De um gigante gentil para outro gigante gentil. Tá? Hoje a democracia venceu. A gente tinha 1.100 pessoas presentes. 5.500 votos. 500% de votação democrática. Felca venceu. Tá? E hoje nós vamos estar aqui. Com o vídeo Piores Publis de Blogueiras. Meu amigo, né? Eu só posso imaginar. Eu não sei nem o que dizer. Apenas imaginar. Aí, gente. Eu quero colocar uma coisa aqui. Porque eu ouvi dizer por aí que o menino Felca ainda é maior do que eu. Tá? Eu ouvi dizer por aí que o Felca é maior do que eu. Mas também ouvi dizer por aí que o Felca teria a mesma altura que eu. Então, eu preciso de saber a altura do Felca. Tá? É... Nunca vi o vídeo. A única coisa que eu ouvi do Felca na minha vida foi ele passando a base da... Eu tenho 98. Passando a... A base da... Virgínia? É Virgínia? O... O nome da... Da moça? Acho que é Virgínia, né? Mas estou aqui agora pra reagir ao nosso querido goleiro Cássio. Tá? Menino Felca. Que o vídeo dele, cara, com a base da Virgínia, cara. Eu vi isso foi aonde, cara? Eu vi isso foi no... Luíde? Bruno Suter, se ele fosse brasileiro. Bruno Suter, se ele fosse brasileiro. Acho que foi no Luíde. Acho que foi no Luíde. Meu Deus do céu, cara. Socorro, Nossa Senhora, como eu ri desta porra. Tá? Enfim, é isso. Me recomendaram aqui. Uma pessoa secreta, cujo nome jamais será dito. Rafael Correia, meu editor. Me recomendou esse vídeo do menino Felca. E é isso, cara. Vamos... Bruno Suter, da geração Z. Adorei, cara. Vocês estão cada dia com nomes melhores. Esse treino devia estar... Que tela inteira é essa, meu? Irmão, que não fica em tela inteira. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando um produtinho bem bacana. Olha aqui. É uma peça de brócolis. Que profissão... Tela inteira fica assim agora, cara. Que coisa horrível, cara. Que coisa horrível, cara. Ele é meio Hermes e Renato, né? Não sei. Eu vi ele só metendo o rolê da base da Virgínia, mas eu achei bom. Eu gosto desse nonsense muito louco, cara. Acho que a gente tem que rir também. Tem que castigar os humor rindo. Você está com zoom de navegador. Pronto. Está 100% agora. Eu não sei, cara. Sei lá. Complexa que é a da blogueira, né? Vamos ver como funciona aqui esse universo tenebroso. Vai chorar, tá bom? Agora não tem para onde correr. Cara, eu gosto muito, cara. Eu lembro desse trem no Twitter, velho. Que é aquela bebida com... Vocês não lembram, cara. Vocês não lembram. Vocês não são dessa idade. Tem gente aqui que é. Quem lembra das propagandas de óleo de fígado de bacalhau? De biotônico fontoura. Dessas merda horrorosa que é da minha época. Beaba, be, 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 e biotônico fontoura. Biotônico fontoura tinha um gosto pavoroso. Emulsão Scott. E aí tinha criança, cara. Que aquela criança estava sendo paga. Eles pagavam um fusca. Pagavam um chevette para o pai do menino. Menino olhando para o pai. O pai segurando um tritorio e falando assim. A sua família precisa disso. Engole essa merda. Engole essa merda sorrindo. Isso era dos anos 80, tá? Anos 80 era isso. Tá? E aí, velho. Os meninos com a cara assim, velho. Ah, que delícia. A emulsão Scott me deixa morrendo de fome. Era isso. Tá? Era isso, cara. Né? Era tenso, cara. O bom do biotônico é que tinha álcool. Né? Então a criança já, ó. Criança mamada. Comendo um cigarro de chocolate. Com uma arminha de chocolate. Bebendo álcool. Fome de leão. Rau! Vai fumar o leão do Proerd. Gurfou. Ah, não. A gorfada, cara. Essa é a vantagem de ter barba, cara. Eu posso fazer todas as propagandas do mundo tomando qualquer coisa merda. Por que que, ó. Se eu consigo segurar a sobrancelha. Eu não tenho expressão facial aqui pra baixo. Tá? Você que tá contratando. Um maluco pra beber merda. Né? Mais uma vez, né. Citando o apóstolo Tiago Menor. O dinheiro na mão, a cueca no chão. Né? Então, você que tá aí contratando um maluco pra beber merda. Né? É muito bom, né? Deve ter. Eu devo abrir um jornal. Abro o jornal balcão. Tá lá. Contrato maluco pra beber merda. Gurfar, não. Muito gostoso. É muito gostoso, gente. É, a gente já começa assim, né. Ô, bicho. E é um puta copão de gala, né, velho? Assim, na moral, cara. Olha a cor do bagulho. E ele parece viscoso. Sabe? É um catarrão, cara. Um puta copão de gala, cara. A gala do xireque, cara. Sabe? O balde de gala de jumento, cara. Porra, velho. Não, cara. Parece ranho, cara. Vitamina de abacate tem uma cor saudável. Vitamina de abacate tem uma cor saudável. Tá? Esta cor está fosca. Tá? Esta cor está fosca, cara. Esta cor está fosca, cara. Tá? A culpa é do Rafael, cara. A culpa é do Rafael. Quem ligou o tio no modo... Foi o Rafael. Quem deixou o tio full abubublé das ideias foi o Rafael. Ele que me cutucou com a vara. Eu estava na minha jaula. Estava na minha cuckshed. De boa. Tranquilo. Rafael chegou. Aí, ó. Rafael está lá. Está rindo ali o negócio. Rafael chegou. Com a vara. E um vídeo de sapólio. Começou a bater sapólio no meu nariz. Cutucar meu olho com a vara. Jogou sapólio no nariz. Cutucou o olho com a vara. E falou assim... Reage, cachorro doido. Reage, cachorro doido. Come sapólio, filha da puta. Come sapólio, filha da puta. Foi assim. Eu estava tranquilinho. Tranquilinho. Culpa é do Rafa. Essa menina bebendo esse caldo grosso aí, viscoso. Botando na boca esse creme condicionador verde aí. Esquisito. E falando assim... Puxa, gente. Que maravilha. Que coisa gostosa. Nossa, eu gostei muito. Cara, eu acho tão sofrível isso do ponto de vista, inclusive, comercial, cara. Sabe, cara? Sério, velho. Quem que acha que uma bosta dessa vai vender, bicho? Eu fico imaginando, velho. Os malucos que recebem isso. Sabe? Você tá lá. Ah, você tá lá na sua empresa. Toca o telefone. Você fala... Gala de jumento com clorofila. Bom dia. Nós estamos vendo o que ela tá bebendo aí. Ah, sim, sim, sim. O vídeo... Chegou o vídeo da blogueira? Deixa eu ver aqui. Tá ótimo. Velho. Gala em lata? Isso mesmo. Gala em lata. Gala em lata é Gala em lata, seu filho da puta. Lactobagimos, né? Lactobagimos, cara. Lactobagimos. Mas, sério, cara. Você recebe um vídeo desse, velho. Você recebe um vídeo desse. A mulher tá quase vomitando pra pôr o bagulho na boca. Ela tampou a boca enquanto ela dá aquele mini throw up. Vocês estão ligados no mini throw up? Que é quando você bota um bagulho tão... Paia. Pra dentro. Que dá aquele micro-vômito do pescocinho. Sabe? As glândulas do pescocinho jogam aquele micro-vômito de volta, assim. Você vê que ela tá sendo o retrogosto ali, a enguinhada, o micro-vômito, o mini throw up ali. Regorjitinho. Seu amiguinho. Não passa nem do pescoço e já volta. Regorjitinho. A mulher tá tendo um mini regorjitinho, cara. Os caras falam, não, pô pô aí. Tá provadaço. Tá provadaço. Inclusive, ela tá de parabéns. Porque as outras pessoas que beberam instantaneamente vomitaram sangue. Então ela mostrou o seu profissionalismo. A parinha dela tava de quem que tava querendo secretar. Secretar o creme da boca. Muito gostoso. Gordinho. Gente, eu vou fazer uma pergunta aqui. O Felca tá precisando de tomar um solzinho? O oi dele tá mais vermelho do que a cara? Eu não sei se é a luz que tá batendo nele. Ou se esse homem tá precisando de tomar um solzinho? Ou é a base da Virgínia que tá pra sempre? Nunca mais a base da Virgínia vai sair. É droga. É droga. Obrigado, gente. É escorbuto. É isso. O Felca trabalha como pirata. Ele passou oito meses no negócio. Ar-condicionado e escorbuto. É isso. O Felca é um pirata. Mas enfim, Felca, acho que você devia tomar um solzinho. Ou tentar remover cirurgicamente a base da Virgínia. Dinheira, a gente mente, né, gente? Fala a verdade. A gente não vê ela os políticos. Ai, gente. Olha, hashtag causas sociais, gente. Nossa, se eu deixar eu criticar. Hashtag causas sociais. Chico, eu fiz uma crítica. Agora, esse daqui é a mais. Esse daqui não dá nem pra explicar. Olha isso daqui. Marcela, MC Goan. Mac Goan. Mac Goan. É um rolê... Só pode existir um. Tá ligado? É quem nasce na Irlanda e é imortal. Micahrakonen. Railonde. Porra aí. Ela é Micahrakonen. Não sei. Não sei. O que que aconteceu? Ela recebeu mimos da Dominus. É a pizzaria Dom... 14 pizza. Pra uma pessoa só. Oi, quero agradecer aqui a Dominus, que me mandou 6 pizza. Pra eu comer sozinho. Porque a Dominus me acha patético. Ela acha que eu vou dormir abraçado com a pizza. Ela falou o que? O João? Você aí tem cara de que come 18 pizza ao mesmo tempo. Tomando banho. As pizzas tudo molhadas. Ele chorando. E marcou ali, ó. Ali do lado. Se você for ver, Pizza Hut. É um pedido por ajuda. Tá? Isso é um pedido por ajuda. A pessoa com uma pilha de 6 caixas marca a Pizza Hut. A gente fala assim... Gente... Me mandaram essa pizza seca merda aqui. Mas eu queria aquela massa pã grossinha. Porra, Pizza Hut. Pizza Hut, você ganhou a melhor propaganda grátis, cara. Caralho. Públi dupla, cara. Mega pública. Inception de publicidades, cara. Quem que é o único vencedor nessa porra? Gorbachev. Esse lixo humano. Em última instância, só o Gorbachev venceu, cara. Split isso daqui. Isso aqui não dá nem pra... Eu sou péssimo de slap, gente. Péssimo de slap. Type. Eu até mando meu type melhor do que meu slap. Mas, nossa, como meu slap é ruim. Fico triste. Inclusive, vou falar de um treinado a ver. Porque... Porque foda-se. O vídeo é meu. O canal é nosso. O meu canal é seu. Então... Vou morrer de vontade de fazer aula de bateria, cara. Sei que não tem nada a ver com nada. Mas eu tô... Nos últimos tempos, cara. Morrer de vontade de fazer aula de bateria, cara. Adorei o Felca, cara. Pra explicar. Agora, a Pizza Hut nessas horas ela tá como... Opa! Puxa, ganhei de trouxa. Puxa, eu não tava esperando uma surpresa tão... Agradável assim, nossa. Puxa, fiquei feliz. Bicho, você tinha um trabalho, né, cara? Um trabalho. Você tira a foto. Chegou o briefing, fulana. Ah, e lê pra mim, amor. Esse povo tem... Tem ajudantes, tá? Esse povo não lê o próprio briefing, não. Não, 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 não. Você acha que o cara vai ler e-mail, meu irmão? Ele é influencer. Ele é influencer. Ele é um deus entre formigas. Ele caminha acima da humanidade. Ele caminha em cima da humanidade. Normalmente, ele nem consegue ler. Nem se precisasse. Nem alfabetizado não é. Tá lá, ó. No briefing for you. Tô caminhando em cima de todos nós. Formigas, nojentas, inhumanas. Perto do influencer. Aí ele pede pra alguém ler. O que que eu faço bem? Cê tira uma foto sorrindo. Do lado da pizza. E aí cê marca a pizza. Tá certo. Era isso. Era isso, cara. Um trabalho. Ah, gente, é bom, né? Ser reconhecida, assim. Sinal que a gente tá fazendo um bom trabalho. Ah, gente, não tem jeito. Continue assim, tá, pessoal? Isso aí me deu uma motivação. Agora que cês não têm ideia. E a Domus fica como... Porra, nunca mais vou ajudar ninguém. Nunca mais confio em ninguém, bicho. O ser humano é podre. A Domus vira aceleracionista, né, cara? É isso. A Domus vira aceleracionista. A partir de hoje, a Domus começou a colocar... Injetar... Câncer nas pizzas. Vai injetar doença. Doença de colibri. Doença de jacaré. Vai... A Domus no shopping, cara. A Domus no shopping. A Domus no shopping. Desde que a influencer marcou o Pizza Hut, eu matei o galo a Taliba e transformei ele numa pizza de chiquenitos. Normar. Tudo normar. A Domus tá ingestando, agora, blastossaco nas pizzas. Cuidado. Tá fechado, velho. Ah, meu Deus. Olha isso. Oh, sério. Sério, velho. Nunca mais confio em ninguém, bicho. O ser humano é podre. Mano do céu, velho. Meu irmão, cara. 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 Olha o golinho. Olha o glube-glube, velho. Ô, bichos, cara. O cara não pode tomar o bagulho, velho. Toma o bagulho. Finge que engoliu. Terminou o negócio e cospe, cara. O cara meteu na lata, na boca fechada. Gostão de alumínio. Carro do felca, velho. Você caiu no glube-glube do Influência, cara. Só na leptospirose mesmo. Ele faz assim, ó. Aquele gostão de fé. Deu? Foi lá? É, eu preenchi a da boca. Ainda chamando assim, vem chupar alumínio em você. O velho, eu vou morrer, cara. Ai, meu Deus, cara. Eu te amo, felca. Vem também, velho. Vem botar alumínio na boca. Chupar a cabeça da lata fechada, velho. Bota a cabeça da lata na tua boca, velho. Ô, bicho, meu Deus do céu, cara. Vem, ligou a tampa da... Cabeça da lata fechada, velho. Aquele gostão de fé, assim, hum. Nossa. Nossa, forte. Agora essa. Eu gosto do sorriso sensual. Vem. Vem. Essa publi aqui, eu diria que é um caso mais, um pouco mais delicado. Esse aqui foi feito na época de lockdown, que o vírus ainda estava procando, né? Estava todo mundo, enfim, mal. Hoje não tem muito mais, né? Hoje deu uma amenizada. Mas essa daí foi feita quando eu estava estalando. Então, gente, eu não levei máscara para o aeroporto, mas eu estou me cuidando, sim. A vitamina que vem sempre comigo, que eu sempre falo para vocês, é o GamiHek. Eu não levei máscara para o aeroporto, mas eu tomei cuidado, sim. Uma vitamina que anda sempre comigo, o cabelo de goma. Deixa o véio mastigar seu cabelo. Meu irmão... Aquela coisa. Eu estava rindo. Eu estava feliz. Crime! Meu irmão, isso é crime, cara. Caralho! Caralho, cara. Nós saímos do... Mamando a lata sensualmente por crimes. Para o crime contra a saúde pública tipificado em lei. Muito rápido, cara. Nossa, a alegria do pobre dura muito pouco, né? Dura muito pouco a alegria, né, cara? Porra, cara. Olha que escalada, cara. Gostosas sonrisas de mamar a lata. Crime contra a humanidade. Não teve nada no meio, cara. Foram 30 segundos de vídeo, cara. 30 segundos de vídeo de boquete de alumínio para crime contra a humanidade, cara. Nós saímos do cringe para a AIA em 20 segundos, cara. Tem vitamina C, tem vitamina D que auxiliam na imunidade. Então, tudo que assim... Ajuda na imunidade. Previne contra o corona. Provine contra o corona. Meu irmão. Pô, uma besteirinha dessa gominha aí, previne corona. Pô, quem sou eu então, né? Pô, vacina então é para o otário. Olha a cara de desespero do Felca, cara. Olha a cara. Olha a cara. O Felca está olhando para o abismo, cara. O Felca está olhando para o abismo, cara. A vacina é para o otário. É muito mais fácil. Mete um punhado dessa gominha aí na boca antes de levantar. Vai para o cinema sem máscara, faz a bobônica, vai na feira do rolo. Vai para o diabo a quase. Se uma gominha dessa daí previne corona, imagina tu botar uma lata dessa aí todo dia. Eu viro Deus. Tudo que assim... Ajuda na imunidade. Previne contra o corona. Previne... Meu irmão é muito criminoso, cara. É muito criminoso, cara. É muito criminoso. Corona, cura AIDS, cura dengue. É, arranca teu cabaço. É, te beija na boca, te torna mulher. É, te faz... Sente bem. É, muda teu cérebro. É, é para um muito mais potente. É, aumenta teu QI, tira a tobe. Muda teu cérebro para um muito mais potente. A música do... Tem, cara. A música do Telecurso 2000. Arranca o teu cabaço, cara. É, te faz subir de elo. É... Te faz subir de elo. Ah, meu Deus. No LOL. É, te prepara a janta. É, te faz massagem no teu pé, onde você quiser. A massagem onde você quiser também. A goma, ela te toca uma punhê. A balinha. A fina dessa velha pod aí, ué. É, pô, eu não sei de nada. A verdade é essa, eu não sei de nada. Tem muita coisa para ver ainda, para aprender. Pô, bloguei... Tem muita coisa para ver e aprender. Ai, meu Deus, cara. Era uma loucura, né, bicho? São os verdadeiros servos do pai da mentira. Os verdadeiros servos... Do pai da mentira. Meu Deus, cara. Caralho, cara. Nossa, eu... Eu vim sem esperar nada e recebi o universo, cara. Puta que pariu, cara. Que coisa maravilhosa que tá sendo isso aqui, cara. Pouco de crimes contra a humanidade. Muitas risadas. Agora, assim, eu penso assim. Um lugar que não existe mentira, por exemplo, ela aceita. Aceita todos falamos... Cara, como que a mente do Felca funciona, né, velho? Como que a mente do Felca funciona, cara? Eu também não posso falar muito. Porque, assim... Fizeram um comentário aí que eu achei muito justo, né, cara? O Felca é o louco do saco com a skin de bonecão do posto. Adorei esse comentário, cara. Mas, puta que pariu, cara. Como eu amo essa galera que consegue meter esses humor aleatório loucos. Cara, Oroxinho, Felca... Bicho, melhor humor, cara. Melhor humor, sério. Eu sou muito boomer, cara. Mas esse humor é a perfeição do humor pra mim, cara. Eu sou devoto do nonsense, cara. Eu cresci vendo Kids in the Hall e Monty Python. Que esses caras nem sabem que existem. Mas, porra, cara. Melhor humor, cara. Melhor humor, cara. A verdade, sabe? Se essas pobres almas dessas meninas aí... Gente, eu tô passando muito mal, mas eu preciso de fumar. Rezem pela minha alma que eu vou destruir meu corpo. E elas tivessem na seita... Poxa, tudo ia ser tão mais bacana. Tão mais leve. Elas não estariam fazendo publi. Elas estariam em paz, sabe? Elas estariam falando assim... Poxa, eu não preciso disso. Eu não preciso vender a goma. Botar lata de cabeça de alumínio. Eu gostei da mimicada do gole, cara. Cara, olha o trampo que te dá mimicar esse rolê de mamar uma lata em vez de beber a parada, velho. Porra, cara. Cara. Por que, velho? O trabalho que o rolê dá, velho. Minha na boca. Eu não preciso, por exemplo... O que mais que a gente viu aqui? Botar o creme na boca. O verde. Botar o... O copo de catarra ali é tenso, viu, cara? Puta que pariu, cara. Aquele copo de catarra ali foi nervoso, cara. Eu fiquei com dó da mina, velho. Eu fiquei com a dó da mina, velho. Mas ela tá de parabéns. Porque eu me informei e disseram que todo o resto das pessoas que beberam vomitaram sangue linfa na hora. O copo de catarra ali foi muito tenso, velho. O creme leitar o creme na minha boca. Eu tô em paz aqui. Eu tô em paz. Eu já encontrei a minha paz. Aceita, claro. União. Coisa de união mesmo. Gostei muito, muito, muito. Tipo... Ele é muito silencioso. Olha o barulho que ele faz. Velho, não é possível, velho. Não é possível, cara. Velho, o bagulho é igual uma parafusadeira, velho. Cara, tem discos mais silenciosos do agarofóbic nosebleed, velho. É o secador da Maquita, né, velho? Muito, muito, muito. Tipo... Ele é muito silencioso. Olha o barulho que ele faz. Esse secador da Shopee aí. Barulho parecendo turbina de motorhome silencioso. Olha o bagulho girando em 4 mil rotações por minuto. Ô, bicho, parece um CD do Rings of 7, tá ligado, cara? O secador da Maquita. Bota um desse aí para gelar meu computador. Tira todos os 8 cooler que tem aqui. Bota só esse daí. Faz todo o trabalho. Gostei muito, muito, muito. O que eu acho mais legal, cara, é que um bagulho desse mostra a total falta de preparo do rolê. Olha se vocês concordam comigo, cara. Se ela tivesse ligado isso uma, uma, uma única vez, uma, uma vez, antes de fazer a publi, ela teria feito aquilo? Sabe, cara? Assim, olha isso, cara. Isso, obviamente... Qual o nome do secador? The Berserker No One Wins. Obrigado. Né? Podia ter não ligado. Podia ter ligado antes. Podia ter ligado, visto isso e não postado. Era uma possibilidade. Vocês sabiam disso, gente? Que quando você grava um bagulho e ele é ruim, você não precisa de enviar ele ainda? Sabe, cara? O que que fez? Não, devia estar ao vivo. Sei lá. É bait isso, tia? É bait? Mas de mim ninguém espera qualidade. Mas ninguém tá me pagando pra fazer os negócios. Meus reacts são assim também, tio. São? Mas quando você entra aqui, cara, vocês já sabem o que que vocês vão ter. Entende a diferença? Os confins de Xangai. Chopipo, claro. Acerta. Ele é muito silencioso. Olha o barulho que ele faz. Se isso daí é silencioso, meu anjo, como que é quando faz barulho? Como que faz? Tem outra coisa, né? A marca aprovou. Tudo isso, cara, que foi aprovado. Os caras mandaram e a marca falou show. Por que que a marca falou show? Porque provavelmente algum trabalhador explorado da marca tá lá trabalhando sem parar enquanto a marca entope o rabo de dinheiro e fala assim, ah, velho, passa qualquer coisa aí, vai. Ninguém vai, né? Vai, foda-se, foda-se. Você conhece a Camila Loures? Não. Pois é, tem uma publi que ela fez e virou meme. O pessoal ficou zoando. Eu não conheço o chat. Ela é influencer de quê? De moda? Mano, tirando onda da cara dela. Mas não é por ter algo errado, assim. Ou pelo produto ser ruim. É um produto ali bacana, tal. De marca, boa. Influencer de influência, obrigado. É por ter sido um cocô. É pela publi ter sido bad. É chato, tá? É uma coisa chata. Fica um climão meio... Toma cuidado. Eu acho que apela pro público boomer, tá ligado? É igual o episódio do Simpson, que entra o cachorro, que é rapper. É esse público boomer que tá sendo apelado aqui, tá? Esse é o público boomer, cara. Tá? Se você lembra, ou se você viu depois, o episódio do Simpsons, que entra o cachorro... Que eu esqueci o nome. Puti! Obrigado. Puti. Isso, cara, foi a moda dos anos 80 e dos anos 90. Tá? E agora os trem volta. Tá? Esse é o rolê. Qual que é a ideia? A ideia é se aproveitar... Isso tá acontecendo nos Estados Unidos, se aproveitando da entrada da cultura hip-hop no mainstream, tá? Mas aí ele mostra que ele é jovem e descolado. Tá? Puti morreu voltando pro seu planeta natal. Puti eterno. Puti presente. Tá? Qual que é a ideia? A ideia é o Hello Fellow Kids. A ideia é que se o cara tiver surfando uma onda com um skate, tocando um solo de guitarra, ele é jovem e descolado. Tá? Então quanto mais movimentos ele puder fazer pra mostrar que ele é jovem e descolado, e que ele surfa a vida com seu skate, mais jovem ele é. Chega a amargar a boca. Bom, não é nada demais, né? É só meio... Meio tosco. Ela só, na real, ela falou assim, ah, eu quero mais que se dane. Vou fazer qualquer coisa lá, faço umas mongolicizinhas ali, o pessoal cobra. Não, 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 não. Felca, 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 não. Não, 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 não. Vamos, vamos avançar, Felca. Vamos avançar. Não, 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 não. Palavra ruim, tá? Palavra ruim. Por quê? Porque é orientalista. Tá? Palavra ruim. Palavra ruim. Entendemos. Perdoamos. Não repita. Orientalista. Capacitista. Palavra ruim. Existem outras formas. Existem outros modos. Né? Ninguém tem crivo, não. Ninguém tem julgamento. Faço umas best... Eu vou... Infelizmente, eu não queria. Mas eu vou ter que dobrar um papel, bater no Felca e falar Bad Felca. Bad Felca. Bad puti. Bad puti. Bad puti. Vamos ter que bater no... No nariz do Felca. Não bata. No... No nariz. Grava ali o que for mais fácil pra mim tá dentro. É tudo burro. Meu público é brasileiro burro, tudo analfabeto, tudo... Não sabe ler e escrever, vai saber... Vai saber se vai comprar, vai comprar arrodo e ainda não vai nem reclamar. Faça uma dancinha tosca ali, bota o dinheiro no bolso e foda-se. Mas é... E esta crítica do... 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 Do Felca tá corretíssima. Essa crítica do Felca tá corretíssima. Né? Nota-se que a galera tá pouco se fudendo. Tá pouco se fudendo. Sabe? Assim, né? É a falsa ideia. Gente, vamos aproveitar pra falar um pouquinho de coisa séria? Eu juro que vai ser só um pouco. A gente vai voltar pra bobageira dentro de muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Mas vamos falar de coisa séria. Né? Não existe consumo ético dentro do capitalismo. Ponto. Ponto. Não existe. Não existe. Né? Só que puta que pariu, né, cara? Tem níveis, níveis e níveis. Né? Porque, pelo amor de Deus... Né? É o que o John Nada falou. Metendo louco na sociedade da loucura. Tem um limite também, né, velho? Galera simplesmente tá tão acostumada com o fluxo da grana e o rolê entrando e tal que os caras tão um pouco se fudendo, velho. Qual que é o produto aí? Sei lá. Você tem que fazer essas três coisas hoje. Ah, vamo lá. Vamo fazer uma dancinha. Um eu bebo. O outro... Você expõe só uma foto dele e depois aparece uma foto de mim sorrindo e fazendo assim. Foda-se. Vai essa merda aí, qualquer coisa. Nem sabe que porra é. Tá certa, pô. Tá certa ela. Eu concordo plenamente com tudo que ela falou. Quer dizer, ela não falou, né? Eu que tô falando por ela aqui. Botei palavra na boca dela. Eu concordo com toda palavra que eu botei na boca dela. Ó, esse aqui é o cabuloso. Sabe aquele cabuloso quando a gente fala assim? Esse aqui é cabuloso. É esse daqui. A menina foi prestar condolência pro humorista que faleceu, o Paulo Gustavo. Ela começa assim, ó. Confesso que deu uma desanimada por causa da morte do Paulo Gustavo. Daí ela faz... Bicho. Ela vai meter uma publi numa condolência? É isso mesmo, cara? Cara, eu tô com medo aqui agora, gente. Eu tô com medo, cara. Nós vamos sair de condolência pra publi. Faz todo um texto bem bonitinho. Confesso que deu uma desanimada por causa da morte do Paulo Gustavo. Não dormi direito à noite. Acho que todo mundo sentiu esse baque triste demais. Minha mãe, sábia como sempre, escreveu algo no grupo da família que me confortou. Investiram em tratamentos inovadores. Tudo que foi possível fizeram em prol de salvar a vida dele. Mas estamos nesse mundo em missão. Não somos donos das nossas vidas. Há um tempo pra ficar, pra evoluir, cumprir nossa missão. Um sopro, Deus nos leva. Que descansa em paz no reino de Deus e tal. E tal. Fala ali, ó. O Paulo nos deixou uma lição muito valiosa. Daí o que ela faz? Ela emenda essa história toda aqui com uma publi. Nossa, velho. Nossa, velho. Essa festa virou um funeral, né? No caso dela, ela tentou transformar o funeral numa festa Jesus Cristo, cara. Meu irmão, cara. Esse é o suquinho. Suquinho de capitalismo tardio, cara. É muito desrespeitoso, né, cara? Vilipêndio de cadáver. Pra poder vender os rolês, cara. Necropubli. Necropubli. É uma coisa meio assim, mas... É o que tá acontecendo aqui. Ela consegue emendar a parada toda numa publi. Então é mais ou menos assim. Ai, gente. Ai, que triste que eu fiquei com a morte do meu querido amigo, né? Puxa. Só que é o seguinte. Vocês já pensaram em comprar um produtinho bacana? Um negocinho que eu tô vendo. Não para, não para, não para. Vendo? Blogueira, né? Puxa. Uma coisa assim triste, né? A gente vê as pessoas que fazem tudo por dinheiro, né? Capaz de dar um tapa até na cara da própria mãe. Pagando bem, pô. Que mal tem. O creminho, a marca de creminho chega e fala assim. Não, é que a gente vai precisar que você esburre. É que você coloque fogo no seu cachorro. Ela fala assim. Eu vou poder usar esse querubique? É para tear? E o inflamável, ele pode ser gasolina? É assustador, cara. É assustador, né, velho? Puta que pariu, cara. É absurdo, velho. É complicado, assim, né? Mas eu entendo elas, pô. Eu entendo. É bom o grau da iluminação. Mesmo eu faço tudo por dinheiro. Eu sou um cara extremamente desumilde, assim. Não tenho nenhum tipo de honra, nem nada. Eu pagando bem, eu faço até chupeto. Falo assim, não. Caralho, cara. O Felc escala muito rápido, né, cara? O Felc escala muito rápido, velho. Como o bagulho escala rápido, velho. Como é... Nossa, cara. Escala muito rápido. Não, Felc, a gente vai pagar tal valor, mas daí o que acontece? Tu vai ter que mamar. Eu falo assim, já mamei. Quando começo... Começo, já vou assim, ó. Lubrificando. Os beis, os hábitos. O que é que eu vou mamar? Pagar um trocadinho. E aí, me prostituía pra comprar x-burg, né, cara? Me prostituía pra comprar x-burg. Que é muito, muito gostoso. E eu tomo sempre, tô muito feliz com essa parceria. E seguinte... Nossa, mas daí nem bicou, né? Pô, se for fingida, é uma fingida melhor, né, Luísa? Pô, eu gosto tanto de você. Você veio aqui em casa esses dias, eu preparei uma jantinha pra você, poxa. Tu me trouxe um bolo de cuca na próxima... Tu me trouxe um bolo de cuca, cara. Nossa. Muito interior do Paraná agora, né, cara? Tu me trouxe um bolo de cuca, cara. Meu irmão. Você vai dar uma fingidinha mais bacana aí. Uma dica, engole a saliva. Tá tomando assim, quer fingir, faz assim, ó. Engole assim. Dá a sensação do movimento, né? Eu não tenho como, né? A barba prejudica, né? A bala prejudica. E daí parece que tá passando alguma coisa, né? Assim, esse produtinho aí tu nem bicou, pô. A impressão que fica pra gente que tá assistindo é que é uma... O mais legal é a olhada que ela dá aqui no último frame, cara. Eu vou tentar achar esse frame aqui. Porque ela dá uma... Olhada. Ela percebe que não chegou perto da boca em momento nenhum. E ela olha pra quem tá filmando, ou pra câmera, ou pra quem tá atrás com a cara de ficou ruim. É assim que daí parece que tá passando alguma coisa, né? Eu vou aí pausando aqui pra você ver. Ela dá a bicada. Ela percebe que não ficou. Tá? É uma carinha... Aí fica a dúvida. É o nojo porque bateu o... O... Não, não, não. Foi muito rápido. Aqui, aqui, ó. Ó o olho mudando de direção. É... Impressão que fica pra gente que tá assistindo é que é uma merda isso daí. Que não vale a pena nem dar um gole. Poxa, eu gosto... É uma carinha feia, né? É uma cara de... De você, meu anjo. Se você soubesse o quanto... Metaforei a bicada. Nossa. Metafirei a bicada. Dá pra ver a microexpressão de nojo completo pelo par 6 do neurônio que é usado. Eu fazendo essas bostas aí que você tá fazendo, tá bom? O A227, tá? Então tá bom, tá bem. Vai tomar no cu. Gente, isso daí que a gente viu hoje tem a rodo, tá? É o que mais tem na internet. Vídeo de blogueira fazendo publi decomposta. Isso aí é diário. Todo dia vem uns 50 chupetas aí no Instagram pela internet pra fazer publi dos confins. Tu abre o Instagram, cai meia dúzia no teu colo. Sociedade do consumo, né? Ligada à sociedade do espetáculo. Olha que loucura, né? Menino Felca, um teórico. Avançadíssimo aqui do nosso campo. Né? Expondo a sociedade pelo que ela é. Né? Não me ouço não. Ouço Felca. Ouço teórico. Então vou fazer mais vídeos sobre isso. Bacana, né? Puxa. Não vai chorar de emoção, não. Não vai chorar, não. Segura a emoção, gente. Vamos segurar a emoção. Fala assim, puxa, como que o Felca é generoso, bonzinho, né? Como que ele pensa em você? Vocês não acham? Vocês não querem ver vídeo? Eu faço vídeo. Entendeu? Eu sou do bem. Eu sou gentil. Eu cedo. Eu vou fazer vídeo só porque meus carneirinhos, amados carneirinhos, estão pedindo, estão querendo, claro. Eu vou arrancar até o caroço dessa coisa, dessa publi de blogueira. Eu vou arrancar até o caroço. Vai até a parte 20, tá bom? É aceita, caralho. Até a próxima. Oi, Vinícius. Muito bom, cara. Muito bom, cara. Fiquei felicíssimo com este react dos carneirinhos do Felca. Jovens, obrigado, cara. Obrigado. Mais uma octofeira. Alfacinho, né? Leve. Alfacinho gostoso. Gostoso demais. Perdi tudo na mamada de alumínio, viu, cara? Perdi tudo na mamada de alumínio. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calma aí que eu tô tentando. Tô tentando desligar. O... Pronto. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele...